Boas E'n Pete Boas E'n Pete Pepepepe Vamos lá E se fila, nous a ofsemi a the bom black one Fidi épan de 8 anos Yaa aıgon nan Yaa madame, nous a ofsemi a the rude boy one Hm Bom black Eeeh Pepepepepe Aha Mi Kier Sepetin Cuk, 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 cuk Ada where to cross it Eye geniu Brandiu Bom black Pepepepe a mi vin su ella ting Bom black Eeeh Waaashe Waaashe E aí Cidi, do la panha Cidi Cidi Minha cidi Eu sou prisa Pepe Ne da himi Ok Ok Como ela vai? Pepe pepe Sweet pepe pepe Essa fila no o mim se me já deu rude boy One! Dema a go no Dema a go no Essa! O sou fa ou? Fa! Eu não sei disso Transcrição e Legendas por Quintena Coelho